Olha aqui o que o Bob tá fazendo, ele descobriu um novo hobby, que é isso, amor. Ele está desenhando no iPad, não, esse desenho não foi ele que fez do zero. Pô, não deixou nem um segundo a galera achar que eu fiz isso. É, mas ele tem... Eu tô contornando, galera. É, ele contorna. Contorna e depois pra pintar. Uhum. A gente acabou de chegar do mercado da academia, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês o lookinho. O lookinho de centis, né, tô querendo uns lookinhos novos. Comi já, comi crepioca com tomate e um caqui, sobremesa. O Leleu está aqui. Isso aqui, gente, é resquício de dois adultos tentando lidar com a ansiedade noturna. Porque chega de noite, a gente não para de trabalhar, a gente simplesmente não sabe o que faz. Então vamos arrumar alguma coisa pra fazer? Aí eu comprei esses quadros aqui na Shein, que você vai colando as pedrinhas. Tem um nome pra isso, não sei como que é. Olha. Vai colando as pedrinhas aqui, uma por uma. Sim. E é isso, a gente aguentou ficar o quê? Quinze minutos, né? Dez minutos serinho e cinco de bobeira, entendeu? É. Bom, mas o que a gente veio mostrar pra vocês mesmo é isso aqui. Fomos no mercado hoje, a gente vai no mercado toda semana. E a gente vai mostrar pra vocês qual é a nossa compra semanal, quanto a gente gasta. E temos um plus, que a gente vai provar uma fruta diferentona que tinha lá. Sim. Pronto. Vamos mostrar o que a gente comprou. Eu vou me justificar que a galera vai falar, ai, mas vocês têm saco plástico. A gente não costuma pegar saquinho no mercado. Mas às vezes eu pego pra poder dispensar o cocô dos nenéns, né? Sim, já tá se justificando, né? Já, já tem. Vamos começar a trabalhar isso e não se justificar? Vamos. Tá suado, né? Tô bem suado. Não, eu acho que antes da gente mostrar o que a gente comprou e quanto a gente gastou, eu quero provar aquela fruta. Tá bom. Vou pegar ela aqui. Então pega, vamos provar. Isso aqui é um remember do Gabob provando frutas esquisitas. Ó. Ó. O nome dessa fruta é achachairo. Ó, galera. Parece, mano, sei lá. Uma goiaba, sabe? Mini goiaba. Essa é uma fruta nativa da Bolívia. Se chama achachairo ou achachairo. É uma fruta exótica produzida no Nordeste Brasileiro. Muito parecida com a fruta ayacuchu, que eu nem conheço. Mano, minha boca já tá azeda. Mas, ó, ela parece uma fruta normal. Sim, mas como que come? Você vai abrir ela aqui, ó. Que nem uma lixia, ó. Aí ela tem uma... Ai, que delícia. Eu amo fruta assim. Ela tem a sensação da casca de laranja, tá? Parece uma lixia. Cuidado, não vai te errar, né? Lente. Ai, que cheiro bom, amor. Nossa, mas calma. Não tô conseguindo abrir. Tem caroço? Tem, você tem que morder. Amor, dá aqui, que lá pra você? Parece um coco, mano. Que sai de dentro. Pra mim parece uma lixia. Ó, ela tem uma poupona. Ó, cheiro de virar do avesso, tá ligado? É, tem cheiro que tá azedinho. Parece que eu vou comer a casca da goiaba. É, verdade, cheiro de casca de goiaba. Vai. Hum, azeda. Boa. Hum, hum. É gostosa. A carninha dela é super molinha. Gosto de casca de fruta. Ó. A poupa dela, uma carninha bem molinha. Não é de todo ruim, não. Eu acho que dá pra fazer alguma coisa com isso aqui. Ela tem o fundinho de gosto da ciriguela, mas não chega a ser tão doce quanto a ciriguela. A ciriguela é muito saborosa, né? Ela é o azedo, incômodo da casca das frutas, tá ligado? Quando você morde, sei lá, uma frutinha que você gosta, aí você pega um pedacinho da casca. Ela é meio seca, sabe? É. Ela é uma frutinha seca. Aham. Eu gostei. Hum. É, não é ruim, não. Só que assim, o trampo pra comer isso aqui é sacanagem. Não, primeira coisa, eu acho que a gente tem que explicar como funciona a nossa compra do mês. A gente não faz compra do mês, primeira coisa. A gente faz compra semanal, galera. Porque a gente tem uma dieta muito certinha, né? O cardápio diário e tal. E fica mais fácil comprar semanal porque a gente come muita fruta, legumes, essas coisas não duram por mês, né? Eu acho que... Será que alguém faz compra do mês realmente? Ou é um nome, sabe? Tem coisas que você compra uma vez por mês, tipo arroz. Você compra tudo. Coisa que você compra semanal, carne, verdura, coisas perefissíveis... A galera acha que vai, tipo, direto assim, né? É, eu também acho. Aham. Comenta aí como que você faz no mercado, semanal ou mensal? Mas vamos lá. Eu acho que semanal fica mais... Faz toda a gente conseguir se organizar e não perder comida, né? Comida no estrado. Sim, outra coisa, galera. A gente tem uma lista bonitinha de compras que a gente usa o to-do. Bom, já que a galera entrou nesse vídeo, né? Eu vou... Deve gostar de compras, né? Eu já tô com sono já. Não. Não enche o saco. Mostra, mostra a sua lista. Eu quero mostrar como que a gente organiza aqui a lista. Inclusive, eu fiz ontem essa organização. Estou orgulhoso dela. Que hoje a gente demorou menos no mercado. Fala sério. Então, eu separo a lista de compras por localização no mercado. Beleza? Sim, gente. Ele é desse nível organizado. Então, assim, como a gente vai num mercado pequenininho, que é bem tranquilo de comprar... É um hortifruti. É um hortifruti, porque a gente compra muito mais fruta e verdura do que outras coisas. Sim. Então, eu separei por feira, fruta, geladeira, prateleira e saladas. Eu te julguei, eu falei, ai, que saco, mas hoje na hora de pegar a manteiga, que tava tudo que era de geladeira junto, eu já peguei a manteiga, ó, que é a manteiguinha, entendeu? Não, e sabe uma coisa, galera? Geralmente, quando a gente ia no mercado, no mercado pequeno, a gente deixa o carrinho parado e vai brigando as coisas. Mano, eu dava tanta volta no mesmo lugar... Verdade. Eu falei, mano, eu ia na geladeira quatro vezes, mano, pra pegar a mesma coisa, uma que tava do lado da outra, só que eu não lembrava, porque tava na lista lá no fundo, sabe? Sim, tava tudo misturado. Então, assim, dessa forma, uma dica pra vocês, galera. Separe a sua lista de compras por categorias no mercado. Vamos mostrar o que a gente comprou, então. Vamos. Ah, e outra coisa que é importante dizer. O quê? A gente separa nossas compras. Então, eu tenho a minha parte do carrinho e ela tem a dela, a gente paga separado. É, antes a gente não tava fazendo assim, mas eu percebi que a gente não tava comendo as mesmas coisas, então não tava sendo justo um só pagar a compra, enfim, tava acontecendo isso, né? Sim. Aí a gente entra no mercado e cada um pega as suas coisas e passa separado na hora de pagar. Sim. E no final a gente acaba gastando a mesma coisa. Sim. Assim, meio justo, mais ou menos, porque eu pago o frango todo, né? Sim, e eu pago suco de uva, macarrão, molho de tomate. Eu paguei suco de uva também. Mas você quer comparar macarrão com suco molho de tomate? Não, quer tretar, quer tretar? Pô, só de frango foi R$136,00. Ah, não quero nem saber. Eu que cozinho aqui, meu. É, eu penso nisso. Ele que faz o franguinho pra mim à noite, então eu pago o frango. Então por isso você tá pagando, né, minha filha? Quando você parar de fazer, eu não vou pagar o frango sozinha, não. Beleza, vou continuar, vale a pena esse valor. Então no final a gente vai mostrar quanto a gente gastou, tá? Por falar nisso, cabeçudo, a gente chegou e nem guardou os... Nossa, aí, ó. Ó, vamos mostrar aqui, ó. Primeiramente, a gente leva nessa bolsinha aqui, ó, de press kit que eles deram pra gente. Sim, a gente já deixa no carro uma bolsa térmica pra ir num mercado bem certinho, tá ligado? Ó, aqui, pro almoço de hoje eu comprei contra filé, a gente pagou R$21,00. Quanto que tem aqui? Tem 280 gramas. Aí a gente come carne só uma vez por semana, porque eu vi que não é saudável comer carne vermelha todos os dias. E também é caro, né, gente? Contra filé, R$72,00 o quilo. Quanto tá o quilo do contra filé aí na sua cidade, galera? Nem tinha visto. Gente, morango, cara, morango, me dói o coração de comprar R$9,00 cada pacote desse, só. Só não, né? Só nessa quantidade. Sim. Acho muito caro. Agora o frango é o que a gente mais compra, galera. 4 quilos de peito. 4 quilaço e a gente compra o peito limpo, né? É sem pele e é isso. E a gente tá pagando o quilo dele? Nossa, deixa eu ver quanta tava esse quilo aqui, mano. R$25,00. Não é possível, não. É mais caro. Aumentou? Não, o quilo, galera, que a gente tá pagando do frango é R$30,00. Nossa, aumentou. R$30,98. Era R$25,00. Eu acho que é porque nesse mercado eles limpam, então eles tem tipo um serviço. Então se você for comprar o frango temperado, ele é mais caro e etc. Então, mas ó, o vídeo pra gente fazer, como que a gente prepara esse frango pra semana inteira. Porque no dia que a gente compra, a gente já deixa temperado e congelado pra na semana só fritar. Sim, eu vou fazer um vídeo disso, mano. Esse frango que a gente faz agora tá muito gostoso. Não, esse frango fica muito bom. A gente pegou essa receita na internet e não para mais de fazer. Vamos, guarda lá na geladeira já, né? Vamos estragar a carne. Ó, esse alhinho pronto aqui, é o Bob que gosta, eu não gosto. Eu quero fazer um vídeo também de uma... de um temperinho que eu quero fazer pra galera. Sim, vai deixar pronto já, né? Vai deixar pronto. Gente, pra mim, melhor coisa é você comprar o alho já descascado e aí você tritura tudo com um monte de coisa e fica uma delícia. Sim, eu gosto de comprar esse tempero, galera, pronto assim. Porque, mano, quando eu vou fazer um arroz e tô com preguiça de cortar alho e o alho fica a mão, fica toda ferrada. Tá ligado? Mas é por isso que eu faço o meu tempero. Às vezes, né? Não, sempre tem. É que você jogou fora, você lembra, né? É que você deixou no fundo do freezer. Não, eu vou apertar a sua certeza. Não, eu fiquei puta que acabou o meu alho da geladeira. Aí eu falei, nossa, agora eu vou poder usar depois de dois meses congelado. Onde tá meu alho? No lixo. No lixo. Mas deixa eu... Eu vou explicar por quê. Simplesmente, a Gabrielinha colocou o alho dela numa embalagem onde tinha escrito a validade de 2020. Ah, você... Aí eu fui limpar o freezer. Custa perguntar? De vez em quando eu limpo as coisas aqui na cozinha. Fui limpar o freezer. Não, sabe nada. Um bagulho vencido. Eu falei, mano, chega, vai pro lixo. Tá, vai. Vamos lá que eu quero que você mostre e evitei nessa cesta. Vagem, eu já pego assim, ó, nessa coisinha, não pego na feira, digamos assim, porque é mais prático, mano. Eu tô numa vibe de praticidade, né, ultimamente. Quando você faz dieta há muito tempo, eu não gosto de perder tempo. Então eu compro vagem assim. Gabrielinha manda um leite de amêndoa, né? Sim, esse leitinho aí... Uma paulada, né? É 20 reais um bagulho desse. Sim, mas eu compro um por semana. Um por semana. É assim, gente, a pessoa que tem intolerância à lactose, né, então, leite de amêndoa quem passou foi o nutricionista, porque eu preciso de cálcio, e aqui tem cálcio. E uma dica pra você ver leite, comprar um leite de qualidade, é assim, quanto menos ingrediente, melhor. Esse aqui da Silk, ó, ele tem pasta de amêndoa, açúcar, mineral. Nossa, tem bastante açúcar. Essa é uma dica, galera, que a gente vai começar a seguir, né? Eu jurava que... Que tava... Enfim, tem açúcar, né? Tem um no mercado que chama castanha. Ah, a tal da castanha. É esse que é melhor, verdade. Esse só tem castanha, é o melhor pra você comprar, né? É, ele tem cálcio e tal. Esse... Se você compra por saúde... Não vamos comprar esse aqui, vai, não. Enfim. Bom, vou testar outro. Outra coisa que eu compro, galera, que eu gosto bastante, é esse molho pronto aqui da Hummer. É um molho de tomate pronto. E esse aqui, sim, ó, ingredientes. Tomate, sal, regulador de acidez, ácido cítrico. Então, tem pouca coisa, entendeu? Porque toda noitinha... E nem açúcar tem. Toda noitinha eu faço macarrão esfoletinho pra nós. Vai ter um... Eu vou ensinar, tipo, pra você, ah, tô enjoado de comer e tal, eu vou ensinar o franguinho e o macarrão que eu faço, que é muito bom, né, amor? Não enjoa, a gente come todo dia. Não, você faz muito bem. Então, esse molhinho já dá um chablauzinho assim, ó, porque eu faço o molho de tomate todo dia. E aí, no macarrãozinho também bota um tomate, ó. Tomate nunca falta, porque eu faço o molho de tomate. Tem uma reclamação pra falar da banana. Se a banana a gente compra, às vezes, verde, dá dois dias, ela tá podre. O que que tá acontecendo com a banana? Que ela tá amadurecendo rápido e estragando, ó. Isso aqui é a banana. Não é possível, né, mano? Eu, inclusive, comprei banana prata pra ver se era a banana ananica que tava acontecendo. Essa é a ananica. Sim, eu comprei a prata pra ver. É? A prata falam que é melhor, né, sabia? Sim. Por isso que é mais cara, né? É, mas a ananica tá bem mais barata, mano. Sim. Então, banana prata também, pra testar, né? Tipo, eu gosto mais da ananica, mas ultimamente ela tá apodrecendo rápido, mano. Não, eu gosto muito mais... Calma, quer falar mais longe? É. Eu gosto muito mais da banana prata. Eu acho ela mais saborosa, mas ela tá muito... Nossa, essa banana tá feia. A banana não é mais do que era antigamente, né? Puta, eu lembro que eu comi a banana com um gostinho bom. Olha essa bananinha. Hoje ou tá verde ou tá podre. É, será que a gente tá comprando num lugar que não é bom? Não, banana é banana, pô. Eu sei, mas às vezes... A gente compra no melhor lugar de fruta, aqui da região. Inclusive, outra receita que vai ter aqui, mano. Batata frita, que eu aprendi a fazer uma batata frita na airfryer. Mano, que fica parecendo batata frita frita. Aham. Muito louco, né? É. Então eu vou ensinar vocês a fazer, eu vou começar a comer no almoço, batata frita. Vai comer hoje? Hoje não, porque eu preciso de tempo pra fazer, tá ligado? Outra coisa que a gente compra, laranja. Só eu, né? Laranja-feira, né? Eu não pago. É, essa daqui é a feira. Bem delícia. Outra coisa que demonstra que você gosta de burocracia é o jeito que ela come laranja. Depois a gente pode fazer um jeito. Como você come as frutas? E laranja, eu sabia que é uma coisa de cada pessoa? Cada pessoa tem um jeito de descascar a laranja. Sim. Tem umas que tira a casca inteira, tem uma que corta e tal. Eu gosto de tirar a casca inteira porque eu gosto de morder ela e esbagaçar, fazer sujeira. O Bob não, ele corta em quatro, aí ele tira e nem descassa. É quase uma cirurgia que eu faço, né? Depois a gente pode fazer isso. Gente, eu gosto de comer sentindo a textura da comida, a minha esbagação. Se lambuzar, né? Lambuzando. Isso é muito do perfil, né? Ó, galera, quando a gente faz mercado, olha a zona que fica, né, mano? Você cozinha pequenininha, né? Aí ela fica assim. Dá uma preguiça de arrumar. Ó, e essa manda aqui que eu comprei tem uma semana. Eu vou comer ela hoje. Eu gosto que às vezes do nada aparece uma fruta diferente aqui em casa, só que ela apodrece, né? Eu tento comer alguma coisa diferente, mas esqueça. Não é isso, né? Não faz parte da rotina. Você tenta. É, às vezes eu tento também. Um dia eu comprei mirtilho. Eu paguei 100 reais o quilo do mirtilho e comi uma bolinha. Que parece que eu tava comendo grama. Comprei isso aqui também, vem cá. Cheiro verde com cebolinha. Porque eu vi que misturando tudo, você bate tudo aí e faz um tempero bem gostoso. Eu já gostava de fazer só com alho. Só que agora eu vou fazer com cheiro verde, alho e cebola. Você vai fazer um tempero pra gente fazer o frango, amor? Pode ser. Cebola, alho e cheiro verde. Inclusive, eu quero mostrar um negócio na geladeira pra galera, ó. Quando a gente tá pra fazer compra, olha como fica vazio a geladeira, mana. Isso a gente colocou hoje. Coloquei hoje e coloquei hoje. Mas ó, ó o que sobra na nossa geladeira, nada. Tipo, ó, a gente usa tudo. O legal de você ter uma dieta, um cardápio, é que você não, tipo, joga nada fora, sabe? Você usa tudo. Isso é legal. E a Cris ontem arrumou pra gente, né, a geladeira? Sim. A Cris que ajuda a gente aqui em casa é muito fofa. Porque do nada você vai ver as coisas estão tudo arrumadas. Você abre aqui a gaveta, ela organiza tudo. Porque simplesmente, deixa eu mostrar um negócio. Uma coisa que a gente se perde muito, mano. Olha isso aqui. É o armário de Tupperware. A gente usa isso no dia a dia. Mas olha o que se transforma. Eu não consigo deixar isso arrumado nem a pau, cara. Amor, mas isso é muito normal. Isso é uma dor comum. Uma dor geral. Eu acho que todo mundo tem aquele armário desgraçado, né? É a terceira gaveta da cozinha. Alguém explica? Aqui temos pano de prato, roa cutã, tesoura, papel. É coisas aleatórias, cara. Isso aqui. Tipo assim, um monte de caneta, pregador, copo descartável. Tipo assim, nada explica essa gaveta. Não, você quer ver uma gaveta que é desgraçada? Ah, não. Do nada, né? Agora eu vou mostrar. É essa aqui, né? Não, essa aqui é sacanagem. Não, eu não acho... Nossa, mas você venciou as coisas aqui, né? Então, essa gaveta aqui, galera, é aquilo assim... Mano, onde guarda isso? Taca aqui. Mas eu acho que todo mundo tem uma gaveta assim. Sim, todo mundo tem. Tipo, é a gaveta de tranqueira. Gaveta, tipo, na sala é de tranqueira, né, mano? Mas isso aqui é uma sacanagem. Uma compra minha do AliExpress aqui, tipo... Sim, então. O que tá aqui? É só maluquice. É, é só maluquice aqui dentro. Enfim, vamos terminar de mostrar. Ó, aí, gente, uma coisa. Ai, sério, o Bob gasta dinheiro com melão, viu? Nossa, eu gasto, hein, mano? Eu compro, tipo, seis melões por semana, mano. Sério? Pra quê, cara? Eu acho um exagero. Você acha um exagero, minha filha? Eu como tudo. Eu sei, ele come meio quilo de melão por refeição. Sim. E melão tá bem caro. E eu odeio pegar melão no mercado. Eu odeio tirar o melão do carrinho. Porque eu acho que é tão desengonçado e pesado. Aí você vai tirar do carrinho pra pôr no porta-malas. Sim, sempre que eu vou pegar o melão, tipo, eu penso assim... Mano, será que eu pego mais de quatro de uma vez e levo pro carrinho? Vai que eu derrubo tudo no caminho, entendeu? Eu fico pensando nisso. Uma grande questão. Sim. Aí, galera, inclusive a gente tem essa cestinha também que a gente deixa no carro. Pra fazer compra é boa. É. Aí, cebola roxa, que eu faço minhas receitinhas de macarrão à noite. Cenorivagem, que é a nossa verdura de toda semana. Sim, a gente só come cenorivagem de legumes, cara. Porque eu acho bem mais fácil de fazer e eu gosto de praticidade. Agora, vou ter que agradecer a Kumarina, que um dia ela postou que ela faz milho frito. Ela simplesmente pega o milho verde assim, tira do sabubo e põe na panela, na frigideira com sal e frita. Cara, é a coisa mais gostosa do mundo. Sim. Então, é ela a culpada. A culpada. Então, eu posso culpar ela. Simplesmente a comida que mais destrói a cozinha. Eu nunca vi. Mas eu não gostei da gente. Não, eu nunca vi. E pior, bom. Não, deixa eu contar porque que eu tô falando isso. Quando ela vai fazer milho, simplesmente ela joga milho na cozinha inteira. Não, amor. É que quando você vai tirar o milho do sabubo e coelitando verde, ele solta o amido. Mas que comida desgraçada, cara. Você é chato, né? Eu sou. E quando você tá fazendo milho e eu olho, parece que você se diz coisa pior ainda. Não causa? Como assim? Tipo assim, se tem a merda pra acontecer, tá acontecendo quando eu tô, tipo... Quando eu venho na cozinha, você tá fazendo milho. Toda vez que o jovem vai olhar... Hoje eu fui quebrar dois ovos com ele do meu lado. Os dois ovos simplesmente quebraram na pia. Na mesa. Eu encostei, assim, abriram em cima da pia. E eu perdi os ovos. Só porque ele tava olhando. Mas enfim, é isso, né? Ó, o que eu comprei. A gente não... Vocês estão vendo que a nossa compra não tem bolacha? Essas coisas, assim, muito processadas? Porque a gente não tem costume de comer. Mas aí, às vezes, eu compro uma coisinha, assim, que eu amo, tipo, depois do almoço. Sim, nossa, isso é muito bom. Tô com vontade de comer um docinho. Sério, isso é sacanagem de bom. Quem inventou isso, mano? A gente podia aprender a fazer e fazer uma receitinha. Porque isso aqui é fácil, falaram. Não, é bem fácil de fazer, mas eu acho mais prático. Quanto você pagou nisso aqui? Dez. Onze reais. Onze reais, cara. É bem mais barato fazer. Não, com certeza. Eu acho que a maioria das comidas industrializadas são mais barato fazer. Mas e a praticidade? Também conta, né? Falando em praticidade, outra coisa que a gente compra... Que eu julgo, eu me julgo por isso. É uma salada assim, ó. Salada limpa, mano. É. Olha, galera, eu vou falar a verdade. A gente não comprava salada lavada já, porque é bem mais caro que a outra. É. Só que no nosso dia a dia, na nossa rotina, cara, isso... É praticidade. Isso dá... E outra coisa, amor. A gente desperdiçava muita salada. Nossa, muito. Porque a gente ficava com preguiça de lavar. Sim, e às vezes eu lavava e você tem que secar muito bem a salada. Se não, ela apodrece. Ela apodrece, ela fica juntinha. Então, ela lavava, colocava num potão pra gente ir comendo durante a semana. Sim. Quando eu ia pegar, tava no meio da salada, assim, meio podre. Sabe aquele cheiro de água parada, assim? Sim, sim, salada velha. Então, cara, a gente jogava muita salada fora. Porque a gente come muita salada. Mas, ó, eu vou até abrir uma pauta aqui. Eu e o Bob, a gente não é de gastar com... De ficar luxando. A gente não gasta dinheiro com coisa cara. Enfim, a gente não é de luxar. Sim. Mas a gente escolhe onde a gente quer o conforto. Que é ali no mercado, né? Eu acho que é. O lugar onde a gente mais, tipo, escolhe e fala, ah, vamos gastar um pouco mais aqui pra ficar mais de boa. Sim. É no mercado. Inclusive, eu raramente olho o preço das coisas de fruta, né? Eu olho mais, tipo, arroz. Vou comprar arroz no lugar. Tipo assim, nesse mercado que a gente vai comer um hortifruti, geralmente as frutas e legumes são de ótima qualidade e são mais baratas, né? Sim. Tipo assim, aqui no mercado tradicional. E você pode pegar qualquer uma da gôndola que vai tá boa. Então, eu não escolho nada. Eu só pego, tá ligado? É, porque é um mercado realmente que já tem uma seleção melhor, né? Sim. Então assim, se no final você gastar um pouquinho mais nesse mercado, vale a pena. Entendeu? Então, às vezes a gente pega alguma tranqueira lá que é bem mais cara. Tipo, molho de tomate, macarrão, essas coisas. Deve ser, tipo, um real mais caro. Alguma coisa mais cara assim que a gente acaba gastando mais. Mas o conforto de você poder pegar qualquer fruta e legumes que é o que mais a gente come sem precisar escolher, aí vale a pena, entendeu? Sim. Mas ó, vou falar aqui, ó. A gente pagou... Gente, sério. Podem me julgar. 10 reais de papote. 10 reais, mas a gente come até o talo. Até o plástico. Mas ó, veio meio estragadinho. Não, isso aí é o alface roxo. Não, olha aqui embaixo. Isso é uma coisa que eu queria parar de comprar, que eu acho que é desperdício, sabia? Ah, cara. Mano, sabe o... Imagina quando você tá lavando uma salada lá e ela apodrece. Aí se alguém fala pra você, mano, você pagaria mais 3 reais pra essa salada tá boa? Eu falei, pagaria. É que o alface em 5 realmente nem tá mais tão barato, né? Você vai comprar um alface de 6 reais. Não, e é minúsculo. É. Aí vem salada pra caramba, mano. Parece que não vem. Ó, aqui tem um mix de folhas. É, parece que não vem, mas vem bastante. E ele ainda vem lavado. Onde tá escrito? Aqui ó, higienizado. Comprei avocado pra fazer torradinha. Aquela bem preta. Ah, é avocado. Ovo e avocado, né? Avocado toast. Vai cagar, minha... Tapioca, que eu como muito mais que pão. Inclusive essa aqui da terrinha sempre foi a melhor que a gente comprou, né? Muito boa. Ela vem bem soltinha, assim, boazinha. Sim, ela é facinho de fazer, né, cara? E os macarrões. Dessa vez você comprou diferente, né? Sim. Sempre que eu vou nesse mercado, raramente tem o enroladinho. Tipo, eu dou muita sorte de pegar e eu pego todos. Porque eu faço todo dia. Mas dessa vez eu peguei o pene, cara. Então, tipo, eu espero que dê tudo certo. Pena, né? Pena? Oxe, achei que era pene. Não, pera aí. É, pena. Eita, pensando em que... Aqui, gente, macarrão. Mas geralmente eu gosto mais desse aqui, que é mais fácil de guardar, tá ligado? Vocês viram que tudo do Bob envolve praticidade, né? Sim. Torradinha também, que ele come com geleia. Com uma tarde. Com uma tarde. E outra coisa... Isso aqui é um luxo, bom. Vou mostrar. Esse é um luxo. Esse pão é luxo. Sem zoeira. Custa 13 reais, galera. 13 reais. Com certeza você vai falar, puta merda, mano. Eu pago 8 aqui. Mas então, tem coisas nesse mercado que é um pouquinho mais caro pra eles, sei lá, lucrarem lá, né? Porque a fruta é mais barata. Ele não é um mercado de gôndola básico, não. É tradicional, tipo... Sim. Ele é bem pequeno, inclusive. Mas esse pãozinho aqui, dá um pau em qualquer outro pão, cara. Como eu como muito pão aqui, galera, tipo, eu compro esse aqui que é mais bonitinho, tá ligado? Ele é mais grossinho. É. Pra mostrar o pão aqui. Olha esse pãozinho, cara. Olha a grossura. Ele é muito molinho, tá ligado? Então, pra quem gosta aí de comer pão integral, esse aqui, ó. O gosto do pão integral geralmente é meio capenga, né? Mas esse aqui vale a pena. Sem zoeira. Eu não sou muito fã de pão de forma de mercado, não. Não? Eu compro bem às vezes, porque pra mim a tapioca não tem igual. Sim. Até porque não tem glúten, né, gente? Eu sou toda cagada. Quanto que você gastou, não sei. Calma aí, eu tenho aqui, eu tenho a nota. Eu sei quanto você gastou, eu sei quanto eu gastei. Nem precisa falar a notinha. Tá bom, é. Eu paguei 380 reais na minha compra. Sim, eu paguei 400 e alguma coisa, né? 410. 410 reais na minha. Então, dá 700 reais por semana de mercado. Caramba. A gente gastou bastante essa semana, né? Gastei. É que a gente compra algumas coisas a mais. Mas outra coisa, tem suco de uva que a gente compra, dura tipo mais de uma semana. É. Tem algumas coisas que a gente compra às vezes que dura mais de uma semana. Esse molho de tomate dura tipo umas duas semanas. É, então. Mas, ó. Na média, a gente gasta até 250, no máximo 300 reais cada um por semana. Sim. É porque assim, gente, a gente realmente come bastante. A gente tá quase que meio que em bulking. Sim. Por semana são 4 quilos de frango, mais a carne, mais o ovo. É basicamente isso. Daqui a pouco eu vou entrar em cutting legal mesmo, vou começar a comer menos. O que que é cutting? Pra quem tá assim? Cutting é quando você tá na fase de perda de gordura, né? Eu tava em bulking que eu ganho de massa na academia, ou seja, eu como pra caramba, tá ligado? Sim, como muito. Tipo, quase 4 mil calorias por dia. Sim. E agora eu vou reduzindo aos poucos, então daqui a pouco eu vou tá comendo bem menos. Então com certeza eu acho que eu vou gastar uns 200 conto, sem zoeira, na minha dieta. É, porque só de melão, vamos combinar. Ó, melão, 500 gramas por refeição, já vai sair metade disso aí. Cada melão é mais de, é tipo uns 20 reais cada melão, cara. Suco de uva vai sair, tipo, torrada, geleia, sabe? E do suco de uva você tomou quantos ml por refeição? Não, eu tomo 300 no almoço. Ah, tá. Entendeu? Quase meio litro. Sim. Não, não tem, não há... Não há dinheiro que aguente o bulking, viu, galera? Ou falar, nossa senhora. Não, esse mercado tá caro, hein? A gente falou assim, vamos, a gente, é onde a gente coloca o nosso conforto, mas tá caro. O mercado tá caro, né? Tá caro. Tá tudo caro. É, amor, 300, eu acho que a galera gasta mais ou menos. Conta aí, galera, quanto vocês gastam no mercado, como vocês fazem, vocês vão semana, mês, né? É isso aí. A gente quer saber de vocês. Essa foi a nossa compra semanal, a gente se vê na semana que vem no próximo vlog. Se inscreve no canal que eu vou mostrar as receitinhas. Vai de receita, um beijo. Tchau!